Olá, esse é mais um vídeo meu fazendo café e dessa vez eu queria falar sobre um assunto que surgiu durante a live, né? E eu percebi que tinha algumas pessoas que são leigas em assuntos de navio e não conheciam, não sabiam que a expressão este bordo é mais usada em Portugal, que aqui no Brasil nós usamos moreste. Então esse vídeo, ele vai ter como a intenção de explicar rapidamente algumas coisinhas assim de arte naval, algumas poucas coisas para não ficar um vídeo muito longo, sobre o que é este bordo ou boreste, como nós falamos no Brasil, bom bordo, proa, popa, casco, obras vivas, obras mortas, quilha, super estrutura e só assim umas coisas rápidas para o vídeo não ficar muito longo e não cansar vocês. Ok? Então, vem comigo gente. Bom, vamos aqui começar a fazer o café? Vou botar água para ferver. Eu vou avisando logo ao Meirinho que não se preocupe não, que tem água suficiente aqui que não vai secar não, tá? Gente, é o seguinte, se você está dentro de um navio, você tem a parte da frente do navio, nós chamamos de proa, beleza? Todo mundo já sabia disso? Maravilha. A parte de trás do navio, ou como nós falamos em Maria, perdão, como nós falamos em Marinha, a parte de ré do navio, nós chamamos de popa. Então, a parte de vante, ou a parte da frente, a parte de vante é o termo correto, é proa. E a parte de ré é chamada de popa. Então, vamos colocar você na seguinte situação. Você está dentro do navio e você está olhando para a proa. Essa é a condição inicial, você tem que estar olhando para a proa, para a frente do navio, para a vante do navio, ok? O teu lado direito é boreste, o teu lado esquerdo é bombordo. Esqueçam este bordo. Este bordo é muito usado em filmes, em traduções, em legendas, mas é o pessoal que usa mais a legenda de Portugal. Mais o pessoal que usa a nomenclatura portuguesa, que em Portugal eles falam este bordo, aqui nós falamos de boreste. Não me perguntem por quê. E bombordo, tanto faz, aqui como em Portugal é a mesma coisa. Existe uma história por trás dessa palavra bombordo, porque o lado bom, o lado que o navio atraca com mais facilidade, coisas assim, dependendo da situação. Mas isso são lendas que eu posso voltar nesse assunto em outra ocasião, tá? Então, guardaram bem? Se você está de frente para a proa do navio, essa é a condição principal, você tem que estar olhando para a proa do navio. O teu lado direito é boreste e o teu lado esquerdo é bombordo. Agora eu vou fazer com vocês a pegadinha que a gente faz com os estagiários, com os novos, que sempre chegam a bordo. Eu fazia demais e a maioria deles errava. Vira de costas para a proa do navio. A proa está aqui. Aqui está a popa. Lembram que eu falei que boreste é o lado direito de quem olha para a proa? Então, agora eu estou olhando para a popa. Aqui está o meu lado direito. Cuidado que eu estou espelhado com vocês, tá? Vou virar de lado aqui para vocês verem melhor. Aqui é o meu lado direito, ó. Esse aqui. Então, onde é que está boreste? Está aqui do meu lado direito? Ah, ah. Negativo. Está aqui, ó. Do meu lado esquerdo. Por quê? Porque, por definição, boreste é o lado direito de quem olha para a proa. Então, se você vira de costas para a proa, boreste continua sendo o mesmo lugar. Ou seja, dessa vez, ele está aqui no teu lado esquerdo. E bordo vai estar do seu lado direito. Tá? Então, isso é definição. Tá bom? Você... Parte do princípio que você está olhando para a proa e que a tua direita vai ser sempre boreste. Não importa se você estiver de costas. Continua sendo o mesmo lugar. Se você estiver de costas, vai ser o teu lado esquerdo. Entenderam isso? Quem não entender, coloca aqui nos comentários aqui embaixo que eu tento explicar, desenhar de uma forma melhor para vocês. Tá? Outra coisa que eu ia falar também aqui que era mesmo. Sobre quilha. Quilha é a parte de baixo do navio. Tá? É a parte mais baixa do navio. A água está começando a ferver. Eu vou colocar o pó na água aqui enquanto eu vou falando. A parte mais baixa do navio é chamada de quilha. Tá? Existe uma constelação no céu. É uma constelação muito extensa chamada Argus. Em latim, o navio. Que ela, na verdade, ela foi dividida em várias constelações separadas. É como Karina, que seria... É... Tem volans. Tem volans. Que em latim é a vela. No caso, no tempo que eles deram essa iluminação, os navios eram veleiros. Então, volans é uma das... É... Eu apago o fogo, coloco o pó, depois acendo o fogo de novo, senão pode ser que entorne o café. Porque ele ferve muito rápido, porque ele ferve muito rápido, tá? Embaixo da quilha do navio é uma sensação muito interessante, tá? Eu fiz isso algumas vezes, depois parei, tá? Eu não vi mais necessidade. Mas quando eu me tornei imediato, eu tinha obrigação de fazer isso, porque eu tinha que vistoriar a quilha do navio. Principalmente os sensores que estão lá. Tem vários sensores na quilha, tá? Na parte de baixo e você realmente tem que andar por toda a quilha do navio e por baixo. E é uma posição, às vezes, um pouco incômoda, porque você tem que andar muitas vezes de cabeça baixa. É... Nem todos os estaleiros dão essa condição, mas a maioria faz um picadeiro. Ah, vamos lá. O que é picadeiro? Picadeiro é uma armação de madeira que ela é planejada antes do navio entrar no estaleiro para acomodar o navio e para ele ficar suspenso ali no jito, com jito seco, né? Para ele não tombar. Então o picadeiro é feito de acordo com o tamanho do navio. Por isso, sempre antes de entrar no estaleiro, o comandante tem que mandar o plano de docagem. E lá existe um plano de docagem que explica todas essas dimensões, como deve ser feito o picadeiro. E isso é muito respeitado e observado. E eles preparam quando o navio vai entrar no estaleiro, fica na fila, ele já tem lá o picadeiro armado e fica muito mais fácil colocar o navio lá. Então, conforme o navio vai... Depois que o navio entra e está tudo preparado e a gente amarra o navio, começa o estaleiro a baixar as águas do dique. Então o navio vai assentando aos poucos no estaleiro e a gente vai controlando. Não, aqui está bom, aqui não está. Qualquer coisa suspende de novo o navio até ele assentar direitinho e ficar firme. Quando a gente perceber que o navio está assentado em cima do picadeiro, dessa armação de madeira que é colocada, aí sim a gente pode continuar a esvaziar o dique. E isso é uma questão de um dia para o outro, às vezes dois, três dias. Da mesma forma quando o navio for flutuar. Agora, a gente tem que conferir se está tudo bem. Depois que terminou todas as obras, nós vamos encher. Nós não, o pessoal do dique vai encher o dique. Nós vamos tirar as amarras e quando o navio flutuar, sair do picadeiro, depois que o dique encher completamente, a gente abre as comportas do dique. O pessoal do estaleiro, aliás, abre as comportas do dique e o navio sai. Eu falei aqui também em obras vivas e obras mortas. O que significa isso? Obras vivas é tudo que está abaixo da linha d'água. Tá bom? Essa parte é chamada de obras vivas porque é a parte mais perigosa em termos de colisões, coisas assim, que possam ocasionar furos, buracos nas chapas. Então, por isso são chamadas de obras vivas. Nessa área, durante a permanência no estaleiro, os navios são pintados com tintas especiais. As chapas das obras vivas são pintadas com tintas especiais que são, inclusive, venenosas. Essas tintas são especiais para evitar craca, evitar coisas que ficam presas ao casco durante o tempo que o navio está navegando, então é muito comum usar tintas, venenosas. Nas obras mortas, é a parte de cima da linha d'água do navio. Isso vai variar, é claro, com o calado. O que é o calado? Lembram o que é o calado? O calado é a medida que mostra quanto você tem de navio para baixo da linha d'água. Depende do navio estar carregado, se o navio está leve, está sem carga. Essas obras vivas vão ser maiores ou menores, as obras mortas vão ser maiores ou menores. Isso tem tudo nas minhas playlists lá de navegação. Tem várias aulas falando sobre isso. Mas tá bom, né? Por hoje é só. Se eu esqueci algum assunto aqui, se vocês tiverem alguma pergunta sobre algum termo técnico de marinha mercante, tá bom? Eu sempre friso que eu sou de marinha mercante e não de marinha de guerra. Podem colocar aqui nos comentários que nos próximos vídeos eu respondo com toda certeza se eu não responder no próprio comentário, tá? Eu vou deixar mais uma vez aqui na descrição do vídeo os links para a minha playlist sobre navios. E convido vocês a se inscreverem nos canais da resistência científica, que são canais altamente confiáveis. Vou deixar também aqui os sites da rede científica, tá? E vocês vão ter lá todos os integrantes da rede científica para vocês se inscreverem. E inscrevam-se aqui no meu canal também, quem não for inscrito ainda. Vamos me ajudar a bater a reta das 4 mil views. O que adianta eu ter 30 mil inscritos, 40 mil inscritos, 100 mil inscritos, se eu não tiver as 4 mil views. Então minha meta agora é bater as 4 mil views. Tá bom? E se eu conseguir fazer mil vídeos por ano, maravilha, melhor ainda. E a minha intenção é fazer 2 vídeos por dia. Hoje eu só estou fazendo 1, certo? E vamos em frente. Até o próximo vídeo. Muito obrigado por terem chegado aqui. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti